Meu nome é Cláudio Leonardo Luquezzi, eu nasci em 1945 na cidade de São Paulo. Aí ele me deixou entrar e ficava dando aula e falava assim, você não está entendendo nada, não é mesmo? E eu sou movido a desafio. Bom, para encurtar a história, o único que sobrou no curso fui eu. Mas custava uma fortuna e o meu sonho era ficar muito rico. Não era para ter um hiato cheio de mulher bonita, não era. Eu queria ter um computador daquele na minha casa. Eu acho que isso é um problema sério para o nosso país que a gente precisa resolver se quer realmente parar de ser simplesmente copiador das coisas dos outros. É livre o exercício da profissão de computação para todas as pessoas do país. É alguma coisa assim. Quer dizer, a gente começa já dizendo que não é para proteger. É o contrário. O melhor interesse da sociedade é deixar isso aberto.